Você sabia que em escola de formação militar, o aluno que está lá se formando, está lá estudando, ele pode ser punido disciplinarmente? Sabe como funciona isso? Vou falar sobre isso nesse vídeo aqui, mais um vídeo visurado pra você. Aliás, nosso canal aqui tem milhares de conteúdos assim que trazem informações importantes pra você que quer se tornar um militar de carreira das Forças Armadas. Então, se você não está inscrito ainda, se inscreve, já destrói o like, porque muitas dessas informações serão importantes na sua preparação, na sua formação e também na sua carreira, depois de você se formar lá na escola de formação que você tanto sonha, que você tanto almeja ingressar, tá bom? Então, se inscreve, curte o vídeo e vamos pra mais um vídeo visurado pra você. Então, como eu falei, nas escolas de formação militar, o aluno, o cadete que está lá se formando, ele tem algumas regras, ele tem alguns regulamentos que ele tem que seguir. Isso aí faz parte da vida militar, né? O cara não pode fazer o que ele quer, quando ele quer, da forma que ele quer, não. Não é assim que funciona. E eu poderia dizer que nas escolas de formação militar, né, essas regras, elas são ainda mais rígidas, porque o militar, ele está ali na formação, ele está em um ambiente controlado, ele está em um ambiente onde ele tem que aprender como as coisas funcionam de forma ideal. Então, na tropa, às vezes, o tenente, ele vai ter uma flexibilidade maior ali com o soldado dele, né, o sargento também com o soldado dele. Mas durante a formação, principalmente no comecinho ali, né, essas regras, elas são muito mais rígidas, né, pra colocar na cabeça do militar como que as coisas funcionam mesmo, tá? Então, é normal, inclusive, que ao longo da formação, essa rigidez, ela vai diminuindo. Então, por exemplo, quando você está no último ano da formação, a rigidez com que o seu comandante de pelotão, o tenente, ele trata você, muitas vezes, ela é menor, né, do que o tenente lá do primeiro ano da man, trata o cadete que está entrando lá na man, né, que está entrando lá no comecinho da formação. Essa rigidez, ela tem a diminuir um pouco ao longo do tempo, mas o fato é que existem regras que têm que ser seguidas. E se essas regras não são seguidas, o cadete ou o aluno, ele pode ser punido disciplinarmente. E a primeira coisa sobre essas punições disciplinares é que elas são escolares, né, elas são punições que elas não ficam na ficha do militar, né, elas não vão ali pro histórico do militar depois de formado, a não ser que sejam punições bem graves mesmo, né, mas, de modo geral, essas punições, elas só servem mesmo pro período ali de formação. E é muito comum o militar, ele, em algum momento da sua formação, ele ficar punido por um problema ou por uma situação ou outra. Tem alguns cadetes que ficam mais punidos, né, e tem outros cadetes que eles, por diversos motivos, eles não têm tantas punições assim. Mas é normal ser punido, essa é a primeira coisa que eu quero que você entenda, é normal passar por alguns momentos ali onde você vai ser punido, tá, durante a sua formação, mas essas punições, elas são escolares, elas são, como o próprio nome diz, disciplinares, né, pro período ali da formação militar. E aí, como que funcionam essas punições, cara? Tem desde a mais simples, né, o tipo mais simples, né, e aqui eu não vou falar os termos técnicos que estão lá nos regulamentos disciplinares, não, eu vou te explicar de uma forma mais simplificada, tá? Então, tem ali a punição mais simples, que é uma advertência. Então, por exemplo, o cadete ou o aluno, ele arrombou a cama dele, mas a cama dele não estava bem arrumada, e foi a primeira vez que o tenente viu esse problema lá na cama dele. Então, ele pode tomar uma advertência. Então, qual que é o efeito prático da advertência? Ele simplesmente vai ser advertido, ele não vai ter que ficar no alojamento no final de semana, ele não vai ter que ficar, ele não vai ter nenhuma liberdade dele ser seado, ele simplesmente vai ser advertido, e aí se ele vier a cometer aquela transgressão uma segunda vez, uma terceira vez, aí a punição, ela pode aumentar, né? Então, uma coisa simples como essa, né, uma cama que está ali mais ou menos mal arrumada, na primeira vez, geralmente, o cadete vai ser advertido. Então, tomou sua advertência, assinou ali a advertência, ok, vida que segue. E aí, tem outros tipos de punição também. Por exemplo, tem um tipo de punição onde o cadete, ele, no final de semana, ele não vai poder viajar. Ele pode sair à rua, né, ele pode, durante o dia, né, no sábado, no domingo, ele pode sair, ele pode ir ali no shopping e tal, mas ele precisa voltar pra escola pra dormir. Então, ele não, ele perdeu o final de semana, mas não perdeu completamente, né, porque ele pode sair, mas ele precisa voltar pra dormir. Então, esse é o segundo, é o segundo tipo de punição ali, na gravidade ali, dentre as punições, tá bom? É, dependendo do tipo de coisa, né, que gerou essa punição, dependendo do tipo de situação ali que gerou essa punição, o cadete, ele pode tomar primeiro a advertência, ou ele pode já passar direto pra um outro tipo de punição, tá bom? Então, isso depende muito do que foi o problema que gerou aquela advertência. Tá, e qual que é o próximo? O próximo tipo de punição é quando o cadete, ele nem pode sair, tá, no final de semana, daí ele tem que dormir lá na academia ou lá na escola de formação. Então, ele vai ter que passar o final de semana, e aí pode ser um dia, pode ser só o sábado, pode ser o sábado e domingo. Tipo, às vezes o cara recebe quatro, né, dias onde ele não pode sair pra rua, né, no final de semana. Então, ele vai ficar dois finais de semana seguidos, punido, né? Então, ele vai ter que se alimentar durante o final de semana na academia, na escola de formação, ele vai ter que dormir lá, ele vai ter que participar das revistas que acontecem ao longo do dia. Então, o cara, nesse caso, ele perde realmente o seu final de semana, e ele não pode sair à rua, ele não pode viajar. Ele vai ficar ali da sexta até a segunda-feira, e já vai engatar na semana seguinte. E aí, essas punições, né, que fazem com que o cadete perca a liberdade dele, na verdade, tem vários tipos de punições, né, da mais leve à mais grave, né, então eu não vou explicar aqui no detalhe, porque não vem muito ao caso você saber os termos. Mas a mais grave de todas seria a prisão, né, que o cadete, ele pode, o aluno, ele pode ser preso, né, dependendo do que ele cometeu, né, então, por exemplo, o cara, ele brigou, né, ele brigou lá, teve uma briga fora da academia, ou então dentro da academia, entre cadetes. Geralmente, o que vai acontecer é que o cara vai ser preso, e aí ele pode ser preso até no momento mesmo, ele pode ter uma prisão ali preventiva, né, não é esse o termo técnico, né, mas ele pode ter essa prisão ali enquanto ele é julgado. Ah, e detalhe, quem que faz o julgamento dessas punições, né? Até determinado grau de punição, quem faz esse julgamento é o capitão comandante da companhia, tá? E aí, pra punições mais graves, como a prisão, por exemplo, aí já vai pro comandante da escola de formação, tá certo? Então, pra coisas mais leves, mais simples, é o capitão, e pra coisas mais graves é o comandante da academia. Então, a gente tem a punição mais leve, que seria uma advertência, né, e a gente tem a punição mais grave, né, que seria a prisão mesmo, e aí o cara pode ficar preso dois, três, quatro, cinco dias. Essa prisão, às vezes, ela pode acontecer durante a semana. Então, por exemplo, o cadete, ele pode ter três dias de prisão, aí ele vai assistir aula, cumpre as atividades dele durante o dia, e aí, à noite, ele vai lá pra prisão. Então, a diferença dessas punições mais leves pra prisão é que, no caso da prisão, o cadete, o aluno, ele vai pra prisão mesmo, tá? Então, tem uma prisão lá que o cadete vai, tá certo? Ele fica trancado lá, preso. No caso dessas outras punições mais simples, ele fica no alojamento dele, então ele vai poder ficar dormindo na cama dele, ele vai poder ficar lá no alojamento dele e só não vai poder sair, tá bom? Mas é assim que funciona. Existem alguns tipos de transgressões onde o cara, ele nem vai ser advertido, ele pode ir direto pra uma prisão, no caso de uma transgressão muito grave, e no caso de transgressões mais simples, ele vai ali passar por uma advertência, como é que tem a segunda vez, ele vai escalando aí, vamos dizer, no grau de gravidade das punições. E aí, o cadete pode ser expulso? Pode sim, tá? Existe lá no regulamento, se o cadete for preso mais de duas vezes, em determinado período, ele pode ser expulso. Se o cadete tiver tantas punições em um ano, ele pode ser expulso, tá bom? Então, existe isso. Se o cadete, ele comete uma série de transgressões, ele tá o tempo todo transgredindo, cometendo a mesma transgressão várias vezes, isso pode sim causar a expulsão do cadete. E em alguns casos, se o cara cometeu uma vez só, ele já é expulso, como eu já contei aqui o caso de um cadete da minha turma que foi preso com drogas, né? Então, nesse caso, ele foi preso, né? E foi a primeira vez, ele já foi expulso direto. Ele não teve ali uma segunda oportunidade de ser pego com drogas, na primeira ele já foi expulso, tá bom? Então, é mais ou menos assim. Procurei explicar de uma forma mais simples, né? Sem falar muito dos termos técnicos aqui, dos termos jurídicos ali dos regulamentos, mas é mais ou menos assim que funcionam as punições na formação militar, tá bom? E aí, lógico que em cada escola de formação tem as suas diferenças, mas também eu diria que é bem mais parecido do que diferente, tá bom? Então, é mais ou menos assim que funciona a disciplina dentro de uma escola de formação militar, beleza? Se você ficou com dúvidas, deixa aqui abaixo, fala pra mim o que você achou desse vídeo, se você sabia que era assim que funcionava, e lembre-se que você pode se preparar para a carreira militar, você pode se preparar para ingressar na carreira militar, sendo aprovado em um concurso público militar com o Elite View. Eu vou deixar aqui o link abaixo, na descrição do vídeo, pra você conhecer o nosso preparatório, que é 100% online. Um grande abraço pra você, fica com Deus, fé na missão! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho